Você já imaginou se houvesse uma pessoa que soubesse tudo o que você pensa e tudo o que você faz, mesmo que você estivesse no mais profundo, no mais perfeito esconderijo? Isso é assustador para a maioria das pessoas, saber que tem alguém te vendo, saber que tem alguém te acompanhando, seus passos. Mas isso, de acordo com a fé judaica, é um dos treze princípios fundamentais. Deus sabe, Deus vê tudo aquilo que a gente pensa e tudo aquilo que a gente faz. Shalom alem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da sinagoga Rabat Chesed. É um prazer sempre poder falar com vocês. E nessa série nós temos falado sobre o processo de conversão. Então, chegamos aos treze princípios fundamentais da fé judaica. Hoje, nós estamos falando do décimo princípio. Mas, esses treze princípios, eles não vieram a nós de forma aleatória. Os cinco primeiros princípios tratam acerca de Deus, quem é Deus, como Deus é. Depois, nós temos mais quatro princípios, que falam sobre a palavra de Deus e os homens que trouxeram a nós a palavra de Deus. Então, do sexto ao nono princípio, nós temos que a Torá é a lei de Deus, que Moisés é o maior de todos os profetas, que as palavras dos profetas são verdadeiras. E aí, agora, a gente chega nos dois seguintes, o décimo e o décimo primeiro princípio, que tratam acerca da nossa relação com a lei de Deus e com Deus. Como é que nós reagimos a Deus? Como é que nós reagimos à lei de Deus? De uma forma simplificada, nós temos a lei de causa e consequência. Apontando que Deus sabe tudo aquilo que a gente faz e que Ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Portanto, não adianta a gente querer se esconder de Deus. A gente precisa é querer fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, conhecer a Deus, buscar o conhecimento da sua palavra, da sua Torá, para a partir daí, podermos cumprir de todo o nosso coração com aquilo que é a palavra do Deus, que nós cremos desde o primeiro princípio da fé judaica. E no vídeo de hoje, nós vamos abordar o décimo princípio da fé judaica, que nos diz assim, Eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja o seu nome, Ele conhece todas as obras dos homens e todos os seus pensamentos, Pois assim foi dito, O Criador de todas as coisas conhece todas as suas obras. E esse décimo princípio da fé judaica, ele é um conceito universal, vamos dizer assim, porque ele acaba sendo aceito nas principais religiões monoteístas, por exemplo, no islamismo, no cristianismo e, claro, na fé judaica. Mas a reação dos homens, a mesma atitude dos homens diante do pecado, a gente percebe desde Adão e Eva. Vamos ler um pouco a respeito? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 8 até o versículo 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? E ele respondeu, Ouvia a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa é a mesma reação. Desde o primeiro homem, a gente continua achando que Deus não vê o que a gente faz. A gente continua se escondendo de Deus. A gente continua tentando justificar o nosso pecado. E isso não é bom. Obviamente isso não é bom. Porque isso mascara dentro de nós um sentimento de, eu estou livre do pecado. Mas brotar em nós um sentimento de que Deus não vê aquilo que eu fiz. E a gente esconde de Deus o nosso pecado. Mas assim como Deus sabia onde Adão estava, então por que Deus perguntou para Adão, Onde você está, se Deus já sabia? Para dar ao homem a oportunidade de fazer texuvá, de reencontrar com ele. Sim, Deus sabe de tudo aquilo que a gente faz, daquilo que eu faço, daquilo que você faz, daquilo que eu penso e daquilo que você pensa. Mas Deus espera sinceridade da nossa parte. Que nós possamos fazer texuvá e que possamos buscar a ele, de todo o nosso coração. Deus falando ao longo de toda a Bíblia, seja ela no chamado Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, seja no Tanar, ou seja na Brit Radachá, se você preferir em hebraico, seja nos escritos do Talmud, a gente vê que Deus sempre mostra que ele sabe de todos os nossos atos, que ele conhece os nossos atos. O homem muitas vezes age, como quando a gente fala com os nossos filhos pequenos, e eu sempre costumo falar da nossa relação com Deus, como a relação de pai e filho, no caso nós sendo filhos. Quando nós temos filhos pequenos, os nossos filhos se escondem e eles cobrem a cabeça, e o todo o corpo aparece, e eles acham que eles estão escondidos de nós. Nós tentamos nos esconder de Deus, e acreditamos erroneamente de que Deus não está nos vendo. Mas sabemos, dentro do nosso coração, que Deus vê sim. Mas Deus falando através do profeta Jeremias, ele nos mostra isso muito claramente. Veja o que diz o profeta Jeremias no capítulo 23, versículo 23 até o 25. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. E não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não eixo os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Parece que está falando conosco, com os profetas dos dias atuais, que dizem, ah, eu sonhei, eu tive uma revelação de Deus, quando muitas vezes não tiveram coisa nenhuma. E as pessoas não levam Deus a sério. Deus vê, Deus conhece. E esse princípio conecta todos os demais. Porque o próximo princípio fala de recompensa para os bons e punição para os ímpios. Depois nós temos o princípio do Mashiach, e depois nós temos o princípio da ressurreição dos mortos, para concluir os treze princípios da fé judaica. Mas todos eles estão ligados com, a gente não consegue se esconder de Deus. E isso é muito importante, porque traz para nós a convicção, a plenitude do entendimento, de que nós temos o Mashiach, de que haverá a ressurreição dos mortos, de que a Bíblia, a palavra de Deus, é verdadeira. Se nós não cremos que a Torá é verdadeira, como é que a gente vai seguir os treze princípios da fé judaica? Ah, eu falo que eu creio, mas eu tenho dúvida. Não, se você fala que creio e tem dúvida, Deus sabe que você tem dúvida. Converse com Deus, olhe a Deus para buscar esse conhecimento. Mas Deus diz, desde os antigos, desde o profeta Jeremias, pode alguém se esconder de mim, sem que eu não o veja? Não. Porventura não enche os céus e a terra? Sim, Deus enche os céus e a terra. Mas não fica apenas na palavra dos profetas, não fica apenas na palavra da Torá, o rei Davi, num dos salmos mais conhecidos e muitas vezes mal interpretado pelas pessoas, ou que as pessoas leem, mas não entendem o que está escrito, ou não acreditam naquilo que está escrito. O rei Davi disse no salmo 139, um dos salmos mais bonitos de todos, Jeremias fala, por acaso sou Deus de longe? Não sou também de perto? Ou por acaso sou Deus de perto e não sou também de longe? E o rei Davi conecta o pensamento de Jeremias. Davi diz, Isso mostra que Davi sabia que Deus conhece o pensamento do homem. E a gente já viu que só por estes textos bíblicos, a canção Iguidal está plenamente de acordo, quando a canção diz, Ele compreende e conhece os nossos segredos, vê o fim de todas as coisas desde o seu começo. Essa canção foi escrita mais ou menos 700 anos atrás, por um rabino chamado Daniel Bar-Kirchuda. 100 anos, portanto, depois de Maimonides escrever os 13 princípios da fé judaica. Então, essa canção é atual, é verdadeira, e está de acordo com o Tanah, de acordo com a Torá. Mas aí surge uma dúvida. Se Deus sabe tudo, onde que fica o nosso livre-arbítrio? Então, a gente está predestinado a fazer o que Deus já queria. Por outro lado, se a gente pode agir diferente, como é que a gente pode dizer que Deus sabe de tudo? Aí a gente vai consultar, mais uma vez, o livro Anima Amendo Rabenoria Kaplan. Esse livro aqui. Na página 81, Yast Shuvá 5.5, ele fala a respeito disso. Podemos, então, fazer uma pergunta muito legítima, pois verificamos que há um paradoxo entre o conhecimento que Deus tem do futuro e o livre-arbítrio do homem. Ou dizemos que Deus conhece o futuro e, portanto, sabe se uma pessoa será boa ou má, ou então dizemos que ele não conhece. E se dissermos que Deus sabe que uma pessoa será boa, então é impossível que ela seja diferente. Se, por outro lado, dissermos que Deus sabe que ela será boa e, ainda assim, for possível que ela seja má, temos de admitir que o conhecimento de Deus não é completo. É complexo isso, né? O livre-arbítrio. Afinal, o homem tem ou não tem o livre-arbítrio? Antes de prosseguir, você deve compreender que a resposta para esta pergunta está no texto de Jó, mais amplo que a terra e mais extenso que o mar. Esse é o conhecimento de Deus. Ela está relacionada a uma grande quantidade de importantes princípios básicos e conceitos sublimes. No entanto, você deve prestar muita atenção ao que eu estou dizendo. No segundo capítulo do Código, Arrependimento, referente aos fundamentos da Torá, Yos Dei HaTorá, discutimos o fato de Deus não, entre aspas, conhecer com o conhecimento que seja separado da sua essência. No caso do homem, podemos falar do indivíduo e de seu conhecimento como duas coisas distintas. No caso de Deus, porém, ele e o seu conhecimento são uma coisa só. Não se separam Deus e o conhecimento de Deus. No entanto, isso está além do nosso poder de compreensão, do mesmo modo pelo qual o homem não é capaz de entender a verdadeira natureza de Deus. É a isto que Deus se referia quando ele fala com Moisés lá em Êxodo capítulo 32. O homem não poderá me ver, me contemplar e viver quando Moisés pede para ver a glória de Deus ou a plenitude da glória de Deus. Não poderá ver o homem e continuar vivo. Pela mesma razão, um homem não é capaz de compreender o conhecimento de Deus. Isso nos foi dito por Deus, através de seu profeta, quando ele afirmou em Isaías capítulo 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Nós, portanto, não temos capacidade para entender como Deus conhece todas as coisas e todos os atos. Aqui entra um detalhe muito importante. Em boa parte das vezes, os estudiosos, os filósofos, os estudantes físicos, aqueles que procuram entender os princípios da natureza, são incapazes de entender a plenitude de Deus. São incapazes. E muitas pessoas entram por esse caminho, estudando Deus. Ah, eu quero entender Deus. E ela vai, e ela vai, e ela vai, até que ela descreve tudo. Os pensamentos de Deus são infinitamente superiores aos nossos pensamentos. Não podemos prescrutar o pensamento divino. Não podemos nos aprofundar de tal forma que sejamos plenamente capazes de conhecermos a Deus. Nem Mocheira bem, não foi? Como nós, nos dias atuais, tão distantes da santidade que estava o homem Moisés, seríamos capazes de entender a Deus. Deus é. Deus existe. E isso é suficiente para nós. Sabemos, porém, sem dúvida nenhuma, que o homem tem um livre-arbítrio absoluto, e que Deus não o obriga, nem lhe determina o que fazer. Isto não é sabido só pelas tradições da nossa fé, mas também pode ser provado filosoficamente. Por esta razão, toda profecia ensina que o homem é julgado pelos seus atos, e de acordo com os seus atos, sejam eles bons ou maus. Este é o fundamento, e toda a profecia depende dele. Este é o fundamento, e toda a profecia depende dele. Deus conhece o que está no nosso coração, Deus conhece os nossos atos, e nós seremos julgados através dos nossos atos. Este é o próximo princípio, a gente vai falar na próxima aula. São três os que se incluem na categoria de hereges. Aquele que diz que Deus não conhece os atos do homem, este é considerado como um herege. Vamos voltar ao texto do Bíblio. O que a Bíblia nos diz? Quando a gente vai nas palavras do rei Salomão, isso está lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, nos diz assim, Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, aqui, o rei Salomão já nos dá uma dica. Deus contempla os maus e Deus contempla os bons. Mas por que Deus contempla, Deus observa com seus olhos atentos ao homem mau e ao homem bom? Porque aí isso vai nos conectar com o próximo princípio de Deus recompensar o homem bom e Deus castigar o homem mau. Um princípio está conectado com o outro. Agora eu quero que vocês meditem comigo sobre uma Mishnah que está no Talmud, nos tratados de Perthiavotas, no capítulo 2. É a primeira Mishnah do capítulo 2 de Perthiavotas. nos diz assim, A gente tem isso, né? Recorda também o prazer passageiro do pecado com os desgostos que dele derivam. Recorda ainda três coisas. Olha aqui nós temos no Perthiavotas. Recorda três coisas Isso também está lá no livro de Apocalipse. Quando fala e abriram-se os livros e ali toda a nossa vida passa diante de Deus. E Deus há de julgar os justos e os ímpios. Os justos com a benevolência, os justos com a recompensa da salvação, mas os ímpios para a condenação. A gente não consegue esconder de Deus. Para você que acredita no Novo Testamento ou na Breit Hadashah, esse mesmo pensamento está ali, escrito nas palavras de Shaul HaShali, a do apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Mas isso é o tema que a gente vai falar na próxima aula, sobre recompensa e punição. O que vai acontecer com os justos? O que vai acontecer com os ímpios? De uma forma básica, é claro, como a gente tem feito nessas aulas, em aulas curtas, para que você possa ser instigado a entender como pensa a fé judaica através dos seus 13 princípios. E se a gente for pensar que Deus vê as nossas ações, conhece os nossos pensamentos, será que isso é uma boa ideia ou uma má notícia? Por enquanto, fique com essa reflexão, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se você assim o desejar. E na próxima semana, falaremos sobre o 11º princípio da fé judaica, falando sobre recompensa e punição. Shalom, lehi traotzi, até a próxima, que Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau.